A CIDADE NO BRASIL 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 Não tenho carro nenhum, não tenho picape, não tenho saveiro, minha moto é minha barra, estou em qualquer meio. Meu cavalo é ministro de Campolino e eu sou filho do velho vaqueiro. Eu sou filho do velho vaqueiro, minha moto é minha barra, estou em qualquer lugar. Eu me amarrei, eu me amarrei. Eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Ela é a garra do chamego tão gostoso, meu corpo pega fogo, é demais essa mulher. Chora, sanfona, eu falei grudado nela a noite inteira, ela gala e é isso que ela quer. Eu me amarrei, 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 tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, 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 tô amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo no cantinho, escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Suor pingando, vendo tampa de panela, chonado, camado nela, e é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo no cantinho, escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Suor pingando, vendo tampa de panela, chonado, camado nela, e é isso que ela quer Suor pingando, vendo tampa de panela, chonado, camado nela, e é isso que ela quer Suor pingando, vendo tampa de panela, chonado, camado nela, e é isso que ela quer Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, reino e menta espora Nada derruba um peão apaixonado, me deixou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, reino e menta espora Pula, foi, pula, pula e voe Oração pula no peito, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Oração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Oração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, o rei me meto a escora Nada derruba um peão apaixonado Pede a sua namorada, viva e adornada Quero ir no me conquistar Ela então irá e falar Segurou na minha mão Me abraçou com carinho, beijou na minha aflição Diz que nesse seu ser, seu grande amor Eu ofereço meu calor e apertar meu coração Ai eu então pedi perdão De tudo que aconteceu Fiquei emocionado que meu coração prendeu Nem a resposta que não Eu não faço traição Com grande amigo meu Ela então me respondeu Não faça isso comigo Sou a mulher que te ama e não merece esse castigo Deixa eu ser a sua amada Me leve pra cabaldada E vamos botar chifre em teu amigo Eu tão correndo perigo com fama de traidor Eu resolvi aceitar Teu convite sendo dor Parece até ser castigo Tendi meu maior amigo Mas ganhei meu grande amor Parece até ser castigo Tendi meu maior amigo E ganhei meu grande amor Eu já tentei amar Eu já tentei até ficar Mas hoje eu tô com sorte Tem a solução Vou resolver a minha vida De uma vez por todas Vou colocar meu coração em promoção Segunda-feira tem beijinho Terça-feira tem carinho Quarta-feira é um joguinho especial Na quinta-feira eu vou pro bar Sexta-feira vai rear No sábado Segunda-feira tem beijinho Terça-feira tem carinho Quarta-feira é um joguinho especial Na quinta-feira eu vou pro bar Sexta-feira vai rear No sábado, em promoção Compadre Matheus, vamos chamar dois amigos nossos Bom de promoção pra cantar com a gente Com vocês, mulheres e Maria Eu já tentei amar, eu já tentei até ficar Mas hoje o corpo sorte tem a solução Vou resolver a minha vida de uma vez por todas Vou colocar meu coração em promoção Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho Quarta-feira um joguinho especial